Hora de conferir algumas exposições e peças em cartaz. Começamos com duas atrações da Zipper Galeria. A primeira é constelações, intermitências e alguns rumores. Essa mostra surge a partir dos grupos de estudos de fotografia. Então todos os trabalhos são frutos de uma intensa discussão sobre o universo pessoal de cada um. Essas várias imagens criam aquilo que a gente chama de constelações. Então aqui a gente está expondo como se fossem sete constelações de cada um dos artistas. O Ateliê Foto, criado em 2011 por Éder Chiodeto, tem foco na produção de fotografias contemporâneas em suas mais diversas aplicações. Nesta mostra, cliques de Ana Lúcia Maris, Carol Krieger e Marcelo Costa podem ser conferidos. A segunda exposição em cartaz por lá reúne trabalhos de Antônio Lee. Filho caçula de Rita Lee e Roberto, Antônio Lee estreia a primeira individual da carreira e nela apresenta uma obra menos figurativa e mais abstrata. São nove telas com curadoria de Mario Gioia. Ambas as mostras ficam em cartaz até 21 de novembro e com entrada livre. A Zipper Galeria fica na rua Estados Unidos, nos Jardins. No teatro, ainda dá para assistir Morte Acidental de um Anarquista, comédia premiada do italiano Dario Fó, que também é ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Na trama, um louco é detido por falsidade ideológica. Quando chega à delegacia, ele se passa por um falso juiz na investigação de um mestrioso caso e, assim, engana a todos. Com Dan Stubach e Henrique Streuter. Até desde dezembro, no Teatro Porto Seguro, na Barra Funda. Vamos aos filmes em cartaz. E chegou a hora da estreia de 007 contra a Spectre. Dessa vez, o filme traz uma enigmática mensagem do passado de James Bond e isso o leva a desvendar uma sinistra organização. Enquanto M luta contra forças políticas para manter vivo o serviço secreto, Bond combate a fraude para revelar a terrível verdade por trás da Spectre. Com Daniel Craig, Ralph Fiennes, Christopher Waltz e Monica Bellucci. Outra dica é Pasolini. William Dafoe vive o diretor italiano Pier Paolo Pasolini no longa que acompanha as últimas 24 horas antes de sua morte. Onde ele visita a mãe, dá uma entrevista e se encontra com o Miche. Logo depois, o cineasta é encontrado morto no subúrbio de Roma. Maria de Medeiros completa o elenco. É uma dorpecia! Vamos encerrar com música. Lulu Santos se apresenta em São Paulo. O último romântico traz a turnê Clube Lux ao City Bank Hall nos dias 11 e 12 de dezembro. No palco, Lulu canta os maiores hits de sua carreira como Assim Caminha Humanidade e Tempos Modernos. O cantor aposta numa versão mais eletrônica de suas canções e por isso convida o DJ Sandy Pitbull para o show. Os ingressos já estão à venda no site da Tickets for Fun. Segue Espaço Mix. Segue Paixão Mix. Desde o meu começo de era De gente vinha elegante e sincera Com habilidade pra dizer Mas sim ou não Por seu tempo